É da palavra o doutor Rubiali, PSB São Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, participei agora na parte da manhã no auditório da Interleges do quinto fórum nacional sobre medicamentos no Brasil, acesso e inovação. Ficou claro lá que nós não podemos ter mais no nosso país dois tipos de medicina, a medicina para os ricos e a medicina para os pobres. Ficou claro que precisamos de ter um financiamento adequado da saúde. Ficou claro que esse déficit na balança de pagamento do setor saúde de 12 bilhões tem que ser superado. Isso só será superado com inovação, tecnologia, pesquisa nacional e de que forma isso pode ser feito? através da parceria entre as instituições de ensino públicas, privadas, na pesquisa daqueles medicamentos que nós poderíamos patentear, inclusive vender para o exterior. foi uma bela discussão e foi... Tchau! AQU